A gente fez parte do mutirão que foi feito para a construção desse prédio. E eu faço parte da primeira turma do curso de admissão e da primeira turma de estudantes do Colégio do Carmo. Nós assistimos e participamos da construção dessas salas. Aqui existia esse pátio, mas era encascalhado. Naquela área das salas era uma quadra de esporte. E nesses 50 anos de funcionamento dessa escola, a gente esteve estreitamente ligado à vida da escola. Eu estudei até 64 aqui, fiz parte da primeira turma de formantes também. Retornei em 65 já como professor de educação física. Fiquei até 78. A partir de 67, a gente já começou a lecionar História Geral e Organização Social e Política. E fazendo parte sucessivamente de quase todos os conselhos da escola, ou a entidade mantenedora que administra a escola. Então eu posso dizer que a gente faz, o Carmo faz parte da minha vida e a minha vida faz parte da história do Carmo. Eu participei do lançamento da Pedra Fundamental. Depois fiz parte dos primeiros alunos matriculados, primeira turma de estudantes e também fui da primeira turma de formandos. Então foi uma longa história, né? Porque você participar da Pedra Fundamental, lançamento da Pedra. Ver aquilo crescer, uma coisa que a gente precisava tanto em UNAI. Porque naquela época eu vim de pátria, eu fiquei quatro anos parada, porque eu não tinha escola. Meu pai ainda era daqueles pais que não deixavam a gente sair. Então isso aí foi um êxito total. E graças, sobretudo, às pessoas da comunidade que colaboraram, e nossos sacerdotes carmelitas, que foram pioneiros também na fundação do Colégio do Carmo. Não é à toa que lá chamam a Colégio Nossa Senhora do Carmo. Eu fui uma aluna muito travessa, muito mesmo. E eu estou aqui me lembrando que várias vezes o Frei Plekelmo precisou de nos suspender de aula, porque a turma ia na escola muito para brincadeiras. Então, o que é que é o Carmo para mim? Exemplo de tolerância, exemplo de acolhimento e de inclusão. Porque mesmo a gente dando muito trabalho, às vezes, para os professores, foi ali que nós conseguimos galgar a conclusão do ensino fundamental, hoje chamado ensino fundamental, e chegarmos à faculdade, à pós-graduação. Eu entrei em 59 como a primeira aluna da escola, nós éramos uma turma de 54 alunos, e em 67 já passei a ser funcionária da escola. E dentro dessa trajetória, eu passei por várias funções. Eu fui auxiliar de secretaria, depois secretária, depois diretora, supervisora, e hoje eu sou coordenadora operacional. É uma longa história, né, assim, emocionante, porque a minha vida inteira está aqui. São, hoje, nós são 42 anos já, 43, que eu estou no colégio do carro. Aprendi muito, é uma experiência, assim, longa, e que cada ano que passa, a gente aprende mais. É uma turma que entra, uma turma que sai, e a gente está aí. Eu judei a fazer a história do colégio do nosso chão do carro. Primeiro, como aluno pioneiro da escola, né, que para mim foi uma grande alegria. Nós, eu sou da turma da dimissão, juntamente com outros colegas que estão por aí. E a minha participação nessa escola foi uma coisa interessante, porque eu sou de uma família muito humilde, na época. E meu pai foi um dos colaboradores na construção dessa escola. E ele fez doação de madeiras, na época, lá na fazenda dele. Tinha muita madeira. Antes de vir para cá, para estudar, eu portava tijolo, lá na cachoeira, ali na barroca. E eu tenho certeza que tem vários tijolos aí, edificando esse prédio hoje, que é um marco da educação de lá. Eu entrei para aqui e já era casada, né? Eu fui professora no Domingos Pinto Bruxado, muitos anos. Vim para aqui e trabalhei como chefe de disciplina. Depois, na biblioteca, e atualmente, na secretaria, como auxiliar de secretaria. Meu esposo também foi colaborador aqui no colégio. Não como professor, mas como monetariamente. A nossa história está bastante ligada à Senec e Unaí. O meu pai integrou esse movimento, na época de trazer o ginásio Nossa Senhora do Carmo para aqui. O meu irmão, Romeu Gonzaga Neiva, que hoje, inclusive, é desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele foi da primeira turma aqui do ginásio Nossa Senhora do Carmo. Depois disso, a minha irmã mais velha também estudou aqui, minha outra irmã. Eu tenho sete irmãos. Todos eles estudaram aqui em determinadas épocas. Inclusive, eu terminei o ginásio nessa época aqui. Depois é que eu fui fazer o segundo grau em Brasília. Com a Senec, o colégio senescista Nossa Senhora do Carmo deixa de ser um sonho, torna-se um berço para a família, que cresce, se afirma, se fortalece, transformando expectativas, educando sonhadores, escrevendo a sua história paralela. Um dos alunos da primeira turma de formandos do Colégio Nossa Senhora do Carmo foi o Ellerson Gontígio Vasconcelos, que em 1969 assumiu a direção da instituição. Eu estudei o Nair no ginásio Nossa Senhora do Carmo em 1962, quando estava formando a primeira turma. Eu vim de Belo Horizonte e peguei seis meses junto com aquela turma espetacular. E voltei ao Nair em 1965 e fui mais ou menos pego a laço por dona Celina, que era presidenta do Conselho, para dar umas aulas. A primeira aula, na verdade, foi um sufoco, porque eu tive que substituir o doutor Dimas Ribeiro da Fonseca numa aula para a quarta série sobre as grandes navegações. E os meninos parecem que gostaram e contaram, aquilo esparramou para o dono Celina, para o pessoal da escola e tive um problema de saúde na época, atrasei meu retorno a Belo Horizonte e fiquei. Fui ficando e acho que descobri ali que eu tinha a vocação mesmo para ser professor, educador e continuei na escola participando de tudo com aquele entusiasmo próprio da juventude e quando foi em 19 de dezembro de 1968 numa reunião do setor local da Seneco, o antigo setor local que existia, a dona Mara Pessoa, que era diretora, então, pediu demissão do cargo de direção e não houve nada que a demolvesse disso e então o conselho naquela reunião me convocou para assumir a direção da escola nessa data, começando então o trabalho efetivamente em 1969. Então, foi realmente com 22 anos algo bastante diferente e a gente teve que enfrentar com a coragem total e animação própria dos jovens, animação de muito sonho, de muita vontade de fazer e contava naquela época um grupo muito bom de colaboradores. Outros ex-alunos também deixaram suas marcas no Colégio do Carmo como professores.